Inalcançável Consagra o retorno das ruas em cima daquele tapete vermelho Lembra daquele ditado, mano, os últimos serão os primeiros O líder protege a família antes do dinheiro Viemos de baixo além do extremo, vivemos no ápice do desespero Quantos que tentaram e pararam por falta de opção Quantos que viram sua vida indo pela contramão Quantas portas se fecharam, a mente tava em crise, Deus te disse calma Eu não faço por dinheiro, eu não tenho preço, porque essa porra vem da alma Planto sementes nesse solo que essas flores são de plástico E eu ando tão frio igual o Nevasca no Ártico É que meus versos nas esquinas é tipo material didático Abrindo a sua mente em meio ao cenário trágico Sou tipo mágico Hoje porto microfone antes fuzil automático Foi tudo rápido, a visão captou Ouvi meus riscos, o diagnóstico foi fantástico Eu sei, ele não entende o recado Quando peço a liberdade do meus mano privado Da pátria eu sou mais um filho bastardo Nessas chuvas me consagro mais um reino malho Não quero mancha de sangue no novo Balenciaga Tô de rolé pela área de caminhonete blindada A equina é banda de rock Mas ela joga na cara Meu mano, seguro a cá Como se fosse guitarra O mais importante nesse negócio é honestidade Integridade, dedicação Família Nunca se esquecer de onde veio Obrigado, Sean Me torno um rei no Rio igual Drake em Toronto Eu tô empilhando essa grana até a altura dos ombros No ataque Eu armo o driblo, sua defesa eu desmonto É que eu tô tipo Stephen Curry na linha de três pontos Falo da vida de um jovem que ficou rico nas esquinas As estrelas nascem aqui onde você nem imagina Nessas ruas nós que move, olha o disco de platina A calçada é dourada pra não esquecer que brilha É tanta inveja que até sufoca Às vezes é foda da corda, uns fazem laço, outros se enforcam Esse roteiro já tá chato, mina Então troca ou você confia em mim ou acredita em fofoca Yo, sempre que eu caio eles temem meu retorno Eu sigo firme e já me levantou outras vezes Do poço eu fui pra lama, da lama eu fui pro topo Agora vario meu dia entre Porsche e Mercedes Eu sei que alguns me traíram e o coração tá no freezer No pulso eu pus um Rolex com Zafira no vidro Eu comprei um armário novo só de peça de grife Jovem rico dessas chuas é meu novo apelido Eu sou um dos que me trai 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 um dos que